Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, que vamos mais junto com o Peck E galera, dessa vez estamos jogando Build Battle, no Build Battle de dupla e o tema foi aniversário, por que foi aniversário moço? Porque galera, hoje o Treasure Craft faz 4 anos de existência O canal foi criado exatamente 4 anos atrás galera, e esse vídeo é um vídeo bem especial pra gente Tem uma surpresa muito interessante, então vejam um pouquinho do vídeo, mais ou menos até os 2 minutos Que a gente fala uma notícia bem interessante que vocês vão gostar bastante, que vai acontecer hoje às 8 horas né moço? Isso mesmo, então bora o vídeo? Bora! Galera, estamos aqui e o tema é Birthday, que no caso significa aniversário Aniversário galera, por que aniversário moço? Explica aí pra galera Porque hoje galera, no dia 13 de julho de 2011, há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás O canal Treasure Craft havia sido criado, na verdade não criado, mas o primeiro vídeo do canal havia sido postado nesse mesmo dia Ok galera? Pra quem não sabe, o canal foi criado no dia 12 à noite E daí no dia 12 eu criei o vídeo com o JVPC E daí no dia 13 eu soltei o vídeo pela primeira vez Então hoje é o aniversário de 4 anos do canal moço E a gente vai comemorar, não vai? Vai comemorar galera, fazendo aqui o bolo de aniversário do Treasure Craft E hoje galera, hoje tem uma coisa bem especial pra vocês né moço? Exatamente galera, hoje teremos live stream no canal Isso mesmo galera, fazia muito tempo que a gente não fazia live stream A última live stream que a gente fez Mike, curiosamente tinha o JVNK e o Fê Batista Moço, seria legal se tivesse nessa live stream eles também Pois é que tá moço, essa live stream vai ter também o Fê Batista e o JVNK pra comemorar junto com a gente Vai ter todo mundo aqui galera, vai ser uma das live streams mais legais do canal Porque vai ser uma data especial né moço Exatamente, e quando a gente fala que o JVNK e o Batista vão estar galera Não quer dizer que eles vão estar com a gente no Skype Eles vão estar com a gente no mesmo ambiente, no mesmo quarto, na webcam A gente vai estar conversando com vocês, jogando vários e vários jogos, vai ser bem legal Essa live stream, faz muito tempo que a gente não faz live stream Então acho que só por esse fato mais ou menos é uma data especial né moço? É uma data especial moço e eu já tô aqui fazendo um bolão aqui, vai comemorar hein E eu tô fazendo eu aqui pra soprar o bolão né E você, tem que fazer você também né Mas galera, fiquem de olho no Twitter, nas nossas redes sociais ok Porque mais ou menos lá pelas 8 horas teremos live stream aqui no canal E eu quero todo mundo acompanhando a live stream, vai ser mais ou menos uma horinha de live stream Vai ser bem da hora e eu acho que vocês vão gostar bastante E acompanha a gente no Twitter também galera, a gente vai postar foto lá Que a gente vai fazer um monte de coisa né moço, a gente combinou umas coisas lá bem legais E a gente vai trazer um monte de vlog, pra galera que faz vlog, pode ficar tranquilo A gente vai trazer né moço É verdade moço, esqueceu de dizer esse fato E além disso galera, uma coisa bem importante também É que a gente vai também colocar fotos no Instagram moço Então a galera pode seguir a gente também no Instagram né Não só no Twitter, como no Instagram também Que a gente vai ficar mostrando vocês a postar Sim, sim, segue no Instagram lá A gente vai encher de fotos, então se você não segue a gente ainda Porque tem muita gente que não segue a gente né moço no Instagram né Sim, tem bastante gente que não conhece ainda E, pode conhecer, pode conhecer, tem que conhecer Pode conhecer, que vocês tem que conhecer nós lá no Instagram, que nós é bom Sim, então vamos deixar aqui, ó Mike, deixa eu deixar aqui O símbolo do Pac-Man aqui já tá pronto O moço tem que fazer você do outro lado aí E eu pensei, Mike, em fazer, pelo menos em mim, um chapeuzinho de festa Sabe aquele chapeuzinho? Sim, aquele de festa é uma boa hein Eu vou fazer, eu Vou fazer o Batista depois de outra vez, será que dá tempo? Bom moço, a gente tem 4 minutos e 20 Não corre aí, não sei, dá os pulos Hum, rapaz, tem que saber o jeito que você fez isso aqui, hein Pra eu meio que copiar, hein Hum, resplandece, Mike, resplandece Rapaz Bom galera Hum, aqui vai ser a perna Vou tentar fazer aqui então O meu chapeuzinho de aniversário Tá ficando legal moço? Tá ficando legal hein, tá ficando doido hein Tá ficando doido mesmo? Tô tentando então fazer galera Um chapeuzinho aqui de festa de aniversário Pra gente poder botar aqui galera E ficar mais, ó, tá ficando da hora Deixa eu botar isso aqui aqui Eu boto isso aqui Eu acho que a gente devia escrever a placa, hein Só pra quem é gringo, não conhece o canal Entender que é 4 anos do nosso canal no YouTube, hein É uma boa hein, eu acho que é uma boa ideia Enquanto isso eu vou fazer o banner aqui Com o meu olho Olhando aí no caso pro bolo O que que você acha? Uma boa ideia, uma boa ideia Isso aqui Deixa eu fazer então Mas eu acho que é uma boa colocar também, Mike O negócio que você falou aí do Da plaquinha Da plaquinha, né Pra galera Porque provavelmente a galera não vai entender Mas ó, tá aqui eu então galera Olhando pro bolo de aniversário Olha meu chapéuzinho, Mike Você gostou? Ui, eu gostei desse chapéuzinho Você pode fazer esse chapéuzinho em mim? Quero esse chapéuzinho em mim Você quer esplandecer esse chapéuzinho? Você consegue fazer o 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 Bom, você quer que eu faça o chapéuzinho Ou o Fê bate o JVNK? Pode fazer o Pode fazer o chapéuzinho Que eu faço ele depois Ok, 1, 2, 3 Deixa eu ver quanto que eu fiz de altura Eu fiz 1, 2, 3 também E daí tem um cabelinho seu Que os cabelinhos seus é assim Vamos lá, Mike 3 minutos Eu acho que vai dar tempo, hein Moço Hoje não vai estar rápido Hoje não vai estar rápido A balagulha Galera, hoje está Feupudo na Zé Ó Coloquei aqui a boca Colocar a boca no Zé também, tá? Eu permito Pode botar Deixa eu botar aqui Fazer por 3x3 Agora eu vou simplesmente Colocando blocos aleatórios Aqui, daí, galera Pra ficar O ruim desse estilo aqui Que minha blusa Meio que aparece aqui por trás Assim, mas não tem problema não, né? Eu acho que não, moço Acho que não tem nenhum problema não Eu pelo menos não veria problema Se eu fosse um cara pra dar nota, entendeu? Entendi, entendi Eu vou fazer meu cabelo aqui atrás Deixa eu botar aqui Daí eu coloco isso aqui Daí eu boto isso aqui Daí eu boto o verde Daí aqui eu boto um vermelho Não, vermelho não Um amarelo não Já botei um laranja E aí, moço Fiz o chapéuzinho de aniversário também Pra mim Olha só que legal, Mike A gente comemorando o aniversário Olha Ficou bonito, hein? O bolo também aqui Você pode escrever as placas aí? Eu vou fazer o seu batido Eu tenho aqui sentado Posso Então, enquanto você vai fazendo aí, galera Eu vou colocar aqui Tem dois minutos, Mike Corre aí Eu vou colocar a placa onde, moço? Coloca aqui em frente o bolo Aqui, ó Em cima do bolo Pode colocar em cima do bolo Ok, ahn Eu vou colocar em inglês, né? Então eu vou colocar assim Tazercraft Channel Is completing Is making or completing? Ah, eu vou colocar Is making Eu acho que é is making, né? É, qualquer coisa aí Qualquer coisa aí, filho Pronto, eu vou colocar daí Happy birthday To Tazercraft E daí eu coloco aí Um monte de carinha Fazendo assim, assim Pronto Aí, beleza Então eu coloco assim Tazercraft Channel Is making for years old Happy birthday to Tazercraft Então, galera Eu falei assim Eu acho, né? Não sei se eu escrevi errado Mas Tazercraft Tá fazendo quatro anos Parabéns para o Tazercraft O canal Tazercraft, né? Então eu coloco Tá colocando o Batista aí Eu botei aqui Já separei, galera O olhinho Caso a gente precisasse, hein, moço? Já tá com o olhinho aqui, ó Boa, hein? Eu vou fazer o JNK Enquanto isso Nossa, esse aqui no JV É chato a gente fazer, hein? Você quer que eu faça Um negocinho de aniversário aqui? Pode fazer, pode fazer Vou fazer esse aqui Um minuto, fi Um minuto, fi Vamos rabeia Rabeia, fi Rabeia Rabeia Já tá pronto Tchau Tricuí, né? Menorzinho aqui Vou fazer ele grande Porque vai dar muito trabalho, galera Noite Tem tempo também Aqui, ó Pé aqui, ó Pronto, ó Rabiu? Rabiu Rabiu Só se colocar a cara dele aqui, ó Aí, boa, galera Galera, vamos então colocar Galera, eu tô conseguindo fazer o JVNQ O V Batista Obviamente falta muito mais gente, galera Isso não são Todas as pessoas que ajudaram a gente no canal inteiro Só que a gente tá colocando eles Porque eles tão vindo aqui pra... É, pra live stream Pra live stream Então a gente tá colocando eles aqui, né? Também, na verdade, a gente nem gosta Eu tenho um pouco de ciúmes do Batista ali Porque, enfim Eu descobri coisas em um vlog ali Que me deixaram Ih, rapaz Né, então Deixa eu botar aqui Aqui Tá ficando legal? Chapeuzinho do Batista Tá ficando legal Vou colocar algumas coisas aqui no bolo Umas partículas de neve Só pra... Ó, ficou muito legal Então, galera O PEC e o Mike aqui O bolo de aniversário de 4 anos do canal E, ó, galera Aqui é o bolo pra todo mundo comer Até vocês inscritos também, hein? Até você, até você, galera Até você Vamos ver o que galera vai fazer Olha, ele fez balões, hein? Mas que eles fizeram os balões, hein, PEC Eu também Eu vou dar um good, hein? Gostei do balão Vou dar um good também Ó Gifts here Aqui coloca os presentes, galera Olha, eu gostei disso aqui Vamos ver isso aqui Ah, não, galera A gente pensa que tem 7 minutos, né? E são duas pessoas E o cara me faz um bolo Eu vou dar um poop, galera Sério, mentira Eu vou dar um poop também Esse aqui ficou meio ruim Né, o bolo ficou muito simples, poxa 7 minutos Bolo é assim, não Olha, esse aqui Ele colocou as velas Achei legal o jeito das velas E a redstone Olha o que é que eles aqui Lollipop, Lollipop Ah, é pirulito Pirulito, né? Legal, vou dar um good Eu gostei também Vou dar um good Ficou bem legal esse aqui Esse aqui, vamos ver Ele fez um bolo de aniversário Tá escrito aqui Olha, eu gostei dessa plaquinha Que ele fez aqui Vou dar um Ó, vou dar good também, hein Eu dei um Eu dei um epic Eu dei um epic Você me perdoa pelo meu epic? Não, então é um epic É um epic Eu gostei Né, vamos ver Isso aqui tá escrito Ahn O que que é isso? Ah, não Isso aqui é um super poop Ah, galera Isso aqui é um super poop Porque não faz o mínimo sentido pra mim Esse chão Ele ficou bonito Mas eu não entendi o propósito dele Não, eu não entendi desse negócio Ah, esse aqui eu vou dar um ok, moço Eu vou dar um ok também Não gostei desse bolo encobrido não É que eu comei esse bolo Né Bom, é verdade Tá coberto o brolo E eu gostei dos balõezinhos aqui Mas sei lá Ó Olha, esse aqui foi um epic, hein Esse aqui foi um Eu acho que é um good, hein, moço Porque é um epic É, é um good mesmo É que eu achei legal esse balanço aqui Esse balanço fez eu mudar Você perdoa? Ó, o homem Tá balançando aqui no balanço, hein Olha isso aqui Isso aqui, vamos ver Uma festa de aniversário Ele realmente fez o que era Uma festa de aniversário Eu achei legal É, eu vou dar um good Eu vou dar um good também, galera Até agora Desenhos bons, hein, Mike Surgindo Não tem nenhum desenho ruim Sim, tem poucos ruins Desenho não Construção, né Vamos ver esse aqui Olha Nossa Esse aqui ficou um good Esse aqui ficou legal, hein Eu vou dar um ok Porque sei lá Ficou Ficou legal, mas Tô bonzinho Tô bonzinho Então tá bonzinho Dá um good Então eu vou dar um ok Esse aqui é outra festa de aniversário Ó, eu gostei desse pula-pula que ele fez, hein, galera Good, hein Esse pula-pula era meu sonho Galera, eu ia em festa de aniversário por dois motivos Comer e ir no pula-pula Ô, aquele pula-pula de castelinho Nunca fui Eu fui Ó o nosso, galera Ó o nosso, hein Mike Não manda smile Não manda smile Não manda smile Carrega e não manda smile, hein, galera Né Olha, vamos ver, galera Tá ali nas plaquinhas Acho que Ô, o cara Ele lança plaquinha com o super... Acho que foi em oitavo Pelo amor de Deus A gente ficou em oitavo Caraca De doze a gente ficou em oitavo De doze a gente ficou em oitavo É sério isso? Ah, não, galera Isso é marcação Ô, galera Ô, eu vou ser sincero agora, hein Tudo bem Ganhar não dá, né Mas, poxa Oitavo Oitavo? A gente merece isso Nosso aniversário De canal Eu esperava mais pessoas Porque, tipo Eu Não tenho o que dizer Forçou a barra, hein Mas, de qualquer jeito, galera O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado aí Vocês que acompanharam o canal Nesses quatro anos A gente tá sempre aí Tentando produzir um conteúdo Que vocês gostem E a gente tá sempre trabalhando Em trazer coisas interessantes Como a série Survival Que vocês tão pedindo bastante pra gente A gente tá trabalhando nisso Podem ficar tranquilos E muito obrigado a todo mundo Que acompanha o canal Nesses quatro anos O Tazercraft é o Tazercraft Que é hoje É graças a vocês inscritos, né, monstro? Isso mesmo, galera Então, fiquem atentos A live stream Que a gente vai fazer de com a graça Hoje, às oito horas da noite Exatamente, galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau